olá pessoal hoje neste vídeo estarei mostrando pra vocês essa maravilha aqui ó aqui é a flor da pitaia costa rica vermelha de polpa roxa também conhecido como pitaia vermelha de polpa roxa as abelhas estão aqui fazendo a polonização belinhas arapuá linda demais né gente essa flor olhem só que maravilha aqui agora mais ou menos umas seis e meia da manhã lá para as oito horas por aí ela já vai estar já vai estar fechada já as flores da pitaia só só abrem à noite desabrocham à noite essa pitaia alto ela é alto fértil não precisa fazer polinização cruzada para ela vingar vingar os frutos e tem essa flor aí e tem várias pitaias aqui já que estão bem grandes ó a espetá é muito boa gente delícia e essas outras aqui também que é aquela comum vermelha de polpa branca ainda não produziu o pé já está bem formado mas ainda não produziu nenhum fruto essa é a pitaia vermelha de polpa branca é uma fruta muito boa e muito linda o pécono depois de dois três anos quando está bem formado é uma planta muito linda gente é uma planta de muito fácil cultivo e poucas doenças muito fácil se cultivar eu vou mostrar pra vocês aqui o meu pé de até moia também está cheio de flores olhem só gente como vocês podem ver está cheio de flores tem até umas até moinhas aqui que já acredito que já seguraram fiz uma poda nele uns tempos atrás uns meses atrás e para ele produzir mais produzir frutos maiores é muito lindo esse pé de até moia e tem várias frutas ó as lutinhas novinhas essa fruta aqui gente para quem ainda não para quem ainda não provou se você encontrar em algum lugar em algum mercado para comprar vale a pena você comprar ele é um pouco cara mas vale a pena comprar gente é uma fruta muito boa é muito doce essa fruta é uma fruta deliciosa aqui tem um galho aqui que estava bonito as formigas atacaram cortaram ele e agora está rebrotando novamente ela está cheia de frutinhas novinhas e botões cheia de botões florais muito muito boa essa fruta aqui gente não é à toa que ela está entre as dez melhores frutos do mundo a temoia é um cruzamento entre duas espécies da da mesma da mesma família é um cruzamento da xerimoia com essa fruta aqui ó que é a pinha também conhecida como fruta do conde esse pezinho aqui foi uma mudinha que eu fiz eu plantei aqui ó deve ter uns cinco meses de plantar já está bem grande e essa planta gente a pinha é uma planta muito precoce espézinha aqui daqui um ano ele já vai estar começando a produzir eu plantei um próximo ao outro aqui ó porque segundo algumas pesquisas que eu fiz dizem que é que é bom a gente plantar a gente plantar é o pé de um pé de atemoia e um pé de pinha próximo dois pés de atemoia para fazer a polinização cruzada dizem que produz mais e produz frutos maiores essa muda ela é uma muda enxertada gente ó foi enxertada aqui ó tem até um brotinho aqui ela foi enxertada na graviola a folhinha isso aqui é do porta enxerto tem que retirar todos esses brotinhos que nascem abaixo do enxerto a gente tem que retirar e é isso gente muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo aí é que Deus abençoe a todos para quem ainda não foi inscrito no canal que assistiu esse vídeo aí que gosta desse tipo de conteúdo inscreva aí no canal dê um like e ative o sininho de notificações se possível compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo um forte abraço fiquem todos com Deus tchau tchau